Chegamos ao penúltimo episódio da primeira temporada de Cidade de Deus a Luta Não Para. Eu tô falando primeira temporada porque sim, teremos uma segunda temporada sobre essa série e veremos essa continuação aí nos próximos anos. Mas nesse vídeo aqui eu vou analisar o episódio 5, vou falar tudo o que aconteceu. Claro, esse vídeo aqui terão spoilers e caso você não saiba, eu tenho feito análises semanais sobre os episódios da série. E assim como qualquer outra pessoa, eu posso errar nas minhas interpretações e eu venho aqui sempre tentar corrigir algo que eu falei na análise anterior. Na minha análise do episódio 4, eu cometi alguns erros e eu acho que preciso falar logo no começo desse vídeo pra que até de repente quem não percebeu, quem teve a mesma interpretação que eu, eu acho que é importante a gente repensar, enfim, e falar o que de fato aconteceu. E eu agradeço muito as pessoas que comentam nos meus vídeos falando Ah, eu pensei de uma outra forma, ou então Ah, foi isso que aconteceu de verdade, você interpretou de uma outra forma. Enfim, um dos erros que eu cometi no episódio anterior foi o nome de um personagem, que é Delano. O Delano é o filho da Cíntia que trabalha pra polícia e tem uma escola de artes marciais lá na Cidade de Deus. No meu vídeo eu falei o nome Elano, então na verdade é Delano. Outro erro que eu cometi foi que eu deixei de mencionar que a Berenice, logo no final do episódio, ela tem uma cena muito emocionante após se despedir do PQD. Ela anda ali no corredor do hospital e aí começa a tocar uma música que é uma música muito marcante, que ficou muito lembrada numa cena dela no filme, né? Eu não mencionei que, na verdade, momentos antes dela se despedir do PQD, ela entrega ele pra polícia, justamente pra que ele não volte pra Cidade de Deus e tente, né, se vingar do Braddock, porque provavelmente ele iria acabar morrendo, ainda mais agora que ele está sem uma perna. Então, pra protegê-lo, ela decide entregá-lo pra polícia. Foi uma decisão bastante difícil pra Berenice e foi por isso que ela sai do hospital daquele jeito. E aí, na minha análise, eu apenas falei que ela se despede do PQD, uma forma de terminar mesmo aquele relacionamento, quando, na verdade, ela estava fazendo uma escolha muito mais difícil. Então, é isso. Esses foram alguns pontos que eu precisei corrigir do episódio anterior. E lembrando, gente, eu sou um ser humano, então eu posso errar, tá tudo bem. Eu posso ter erros de interpretação, ou então falar algo que, de repente, você não concorde. Como, por exemplo, eu tenho falado que tem Cidade de Deus e a Luta Não Para, tem episódios que são muito bons e tem outros que não são tão bons assim. E tá tudo bem você discordar, tá tudo bem você achar que todos os episódios são bons, ou todos os episódios estão ruins. Não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tá aqui numa conversa e, enfim, vamos conversar sobre Cidade de Deus. E já entrando nesse assunto, sobre episódio bom e episódio ruim, eu já adianto aqui que esse episódio foi muito bom. Eu estava completamente enganado sobre o rumo final de Cidade de Deus. Eu acho que esse penúltimo episódio, ele surpreendeu bastante. Então vamos falar aqui meio que de uma ordem cronológica, tudo o que aconteceu no episódio 5. Lembrando que se você não for inscrito, por favor, se inscreva, fala sobre filme, sobre série. E se você puder deixar o like, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Lá no meio do episódio, o Buscapé falou uma frase que eu acho que é legal falar sobre ela logo aqui no começo. Ele diz o seguinte, Eu achei essa frase muito impactante e descreveu bastante não só o episódio, como, sei lá, a vida na comunidade. A gente sabe, principalmente as pessoas que saem um pouco da sua bolha, né, de privilégios, que, infelizmente, viver em comunidades acaba sendo muito difícil, né, quando você é um morador honesto, quando você quer simplesmente viver a sua vida e acaba sendo interrompido, né, tanto pelo crime quanto pela operação da polícia. Eu sei que sempre vai ter alguém com aquele papo de que bandido bom é bandido morto e que a polícia tá só fazendo o trabalho dela, mas a gente sabe que a polícia não só está fazendo o trabalho dela. A gente sabe que em muitos momentos, e tem diversos casos aí pra comprovar isso, que a polícia sobe no morro pra poder atirar em quem está pela frente. E isso acaba sobrando muito para quem mora ali, quem é inocente e quem não tem nada a ver com o crime. E eu acho que Cidade de Deus veio pra mostrar isso. Tanto o filme, né, lá no começo dos anos 2000, falando sobre criminalidade, sobre o papel da polícia, principalmente no Rio de Janeiro, quanto agora, né, eu acho que eles atualizaram e estão mostrando que esse tema, ele ainda se mantém por todos esses anos. As pessoas inocentes continuam sendo mortas em comunidades. E isso é, de fato, muito triste, mas eu acho que é um tema que merece, sim, ser discutido cada vez mais. Mas então vamos lá. Depois do Curió ter morrido, a gente já viu isso lá no episódio 3. No episódio 4, a gente vê as consequências disso. O Braddock assumindo, né, o comando da Cidade de Deus. E a gente vê que ele não está bem da cabeça. O fato do Curió ter morrido, que ele considerava um pai, né, mexeu muito com ele, então ele acabou se entregando às drogas. Estava sendo um ano muito violento, enfim, agindo por impulso. E a comunidade que era pra estar calma, né, afinal aquela guerra acabou, na verdade está tensa com coisas que estão por vir. E aí que a gente vai descobrindo o plano da Jerusa, né, que é uma personagem fundamental pra essa história. O Buscapé acaba descobrindo que a Jerusa tem vários nomes. E que ela foi responsável pela saída do Braddock da cadeia. Se a gente voltar lá no primeiro episódio, a gente vê que a Jerusa, ela recebeu um certo dinheiro pra poder livrar o Braddock da cadeia, coisa que ele não sabia. Então a gente pode imaginar que tudo isso foi de caso pensado. A Jerusa, junto com o Israel, que é o vereador e filho do Reginaldo, que é o secretário de segurança do Rio de Janeiro, eles bolaram um plano de tirar o Braddock da cadeia e ir atrás do que é seu por direito, que foi a boca dos apês. E isso iria desencadear uma grande guerra na Cidade de Deus. E era exatamente isso que o Reginaldo queria. Então a Jerusa foi um instrumento muito importante pra impulsionar o Braddock a querer começar essa guerra, né, querer esse conflito. E agora esse conflito está pra acontecer. Uma vez que o Braddock assumiu o posto, o Reginaldo pode comandar uma operação com polícias até lá pra tirar ele do poder. Assim ele vai ficar muito bem visto pra sociedade, né, afinal ele foi o homem que acabou com a guerra e tirou o homem mau ali do comando da Cidade de Deus. E ele também pode assumir o controle de uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Mas quando a Jerusa descobre que essa operação já está acontecendo e com ela lá dentro da favela, ela fica muito brava, afinal pode sobrar pra ela. Ela esperava que tudo isso fosse acontecer com ela em segurança, ela longe do Braddock principalmente. Nesse momento ela está conversando com o Israel no banheiro e o Braddock, ele começa a desconfiar. Ele já está muito desconfiado desde o episódio passado, né, ele ficou vindo ali atrás da porta e até chama ela de Tereza, que é um dos nomes que ela tem. Eu não sei se o nome dela é de fato Tereza ou Jerusa ou se há algum outro nome. Eu espero que a gente descubra aí no próximo episódio. O fato é que o Braddock descobre que vai haver uma operação do Bop pra ir na Cidade de Deus, provavelmente matá-lo. Então ele decide se armar e armar, né, os seus companheiros ali pra poder se defender. Ele até fala que agora que ele conquistou, ele vai lutar pelo que é dele. E aí a cena do Bop indo pra Cidade de Deus, logo no começo do episódio eu achei muito boa, muito bem feita. Realmente começa a criar uma tensão ali de que vai haver um grande confronto. Tem os policiais rezando dentro do camburão com o Delano, que, lembrando, ele é um morador da Cidade de Deus e ele está na polícia, né, e vai ter que ir lá pra confrontar a sua própria comunidade. Então a gente vai ver esse personagem durante todo o episódio com esse grande dilema. Dilema esse que acaba acontecendo. Afinal, a polícia chega lá na Cidade de Deus e aí tem vários conflitos. Os soldados, né, se é que eu posso chamar eles de soldados, do Braddock, começam a construir barricadas, né, pra polícia não passar e não adianta porque a polícia tem carros, enfim, equipamentos muito fortes, né, pra poder lidar com isso. E a gente vai vendo por todo o episódio esses conflitos. O episódio decide focar muito na perspectiva dos moradores, afinal, são eles as principais vítimas desses confrontos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Delano tentando salvar as pessoas que moram lá, porque a polícia, ela entra lá justamente pra poder atirar em qualquer pessoa, pra poder, enfim, esculachar, né, nos termos deles, todo mundo, inclusive os moradores. Então o Delano, ele tá lá justamente pra evitar isso. E o grande confronto que ele tem é com um outro policial chamado Santos que decide ir atrás dessas pessoas. Tem um momento em que o Delano, ele rende, né, dois caras com armas e deixam os caras irem embora, mas o Santos vai lá e mata esses caras, o que deixa o Delano muito, muito enfurecido. Enquanto isso, a gente vai vendo um outro arco que é o do Buscapé com a Ligia. Eles estavam lá tentando bolar o plano que a Ligia quer fazer desde o começo da temporada, até que são chamados para a Cidade de Deus por causa do confronto. E o Buscapé está lá pra poder fotografar todo mundo e, enfim, tudo o que acontece. Mas, ao invés disso, ele decide chamar sua mãe e a sua filha Leca pra fugir, né, sair de lá. Elas não querem fazer isso, elas querem continuar na comunidade, mas é muito perigoso. Afinal, tem tiroteio pra todo lado e até mesmo dentro de casa, elas não estão a salvo. Então, quando eles tentam fugir, eles são surpreendidos pela polícia e também pela gangue do Braddock. Então, eles meio que ficam ali no meio do fogo cruzado. E a gente vai ver isso por todo o episódio. O Buscapé é cortado. Fica ali no meio dessa guerra, exatamente como foi no filme, né. Ele tá sempre no meio ali entre a polícia e os bandidos, né. Ele até fala que ele sempre, ele tem o dom de estar no lugar errado e na hora errada. E aí, dois outros personagens são chamados pra história e tem um papel fundamental, que é o Barbantinho e a Berenice. O Barbantinho decidia até a casa da Berenice, que tava lá triste, chorando pelo PQD. A própria filha dela fala, né, que ela não entregou o PQD. Ela salvou a vida dele. O Barbantinho chega até lá pra chamá-la pra ir até a imprensa, né, onde estão fazendo reportagens lá no começo, né, da Cidade de Deus, pra eles poderem falar algo que possa parar com essa guerra, né, parar com a invasão da polícia. E aí, no meio do caminho, eles acabam encontrando o Buscapé, que tava ali tirando foto, e vão os três até a imprensa. Chegando lá, o Reginaldo está lá, porque pra ele é muito importante ter essa imagem como herói. Então, ele tá dando entrevistas, falando que é bandido bom, é bandido morto, e que, enfim, ele tá fazendo toda essa operação e tal, porque ele justamente quer se reeleger. E justamente nesse momento, a Jerusa, ela que estava escondida, né, ela tava ali na casa onde o Braddock fica, mas ela decide não esperar a poeira baixar, ela desce e vai falar com o Israel. Ela tá muito brava, porque o Israel não protegeu ela, enfim, porque ela tava lá no meio do fogo cruzado, e ele não moveu uma palha pra ajudar. E eles acabam até se beijando, e neste momento, o Buscapé acaba tirando foto deles. Isso é muito importante pelas provas que eles querem, mas eu acho que também pode acontecer dele acabar mostrando isso pro Braddock. Eu não sei se necessariamente, o Buscapé vai ficar do lado do Braddock, vai querer que o Braddock assuma mesmo, o comando da Cidade de Deus, mas ao mostrar isso, pode fazer com que rache nessa confiança que o Braddock tem na Jerusa. Então, eu tô bem curiosa pra saber o que ele vai fazer com essas fotos, além, claro, de ajudar a Lígia com as provas que ela tanto quer. Mas, nesse momento ali do conflito, a Berenice, ela tem um embate ali com o Reginaldo. Ela chama ele de Cabeção, porque ela lembra dele. Lá no filme, quando tem toda aquela cena que ela tá tentando ir embora, com o Cabeleira, vários policiais vão e matam o Cabeleira, e dentre esses policiais está o Cabeção. Então, ela lembra dele, e ela fala isso na frente de todo mundo, inclusive com a mídia gravando. E aí começa a maior confusão, os policiais seguram ela, vão até levar ela presa, e o Barbantinho leva um soco na cara, e o nariz dele começa a sangrar. Então, os três decidem sair dali, afinal, tentar falar com a mídia não adiantou, e voltam, né, pro meio do conflito. E aí, mais uma vez, eles estão num momento errado, na hora errada, porque a polícia chega junto dos bandidos, e aí tem uma troca de tiros incessante entre eles, e os três estão no meio. O Buscapé e a Berenice conseguem fugir, mas, infelizmente, o Barbantinho acaba sendo atingido. E a partir daí, o episódio ganha um outro tom, um tom mais melancólico, porque do começo até a metade, é esse tom mais agressivo, né, de mostrar a realidade, e de mostrar, enfim, os confrontos e tal. E do meio pro final, é esse tom mais de perdemos uma pessoa, perdemos mais uma pessoa diante desses conflitos. Ainda mais essa pessoa que é tão importante pra Cidade de Deus, que é o Barbantinho. E aí, acaba até mostrando alguns flashbacks dele com o Buscapé, lá do filme, o momento em que eles tentam assaltar um ônibus, né, e acabam até contra-sinando ali com o personagem do Sr. Jorge, que é uma negalinha, e esse momento é realmente muito icônico pro filme, e aí eles trazem isso pra fazer essa homenagem pro Barbantinho, que é um personagem que tem se tornado muito importante pra Cidade de Deus, a luta não para. Então, o Barbantinho é levado justamente pelo Delano, né, que pega um dos carros ali do Bop, e vai até o hospital com eles, mas, infelizmente, o Barbantinho acaba não resistindo e morrendo. E aí tá todos os personagens ali lamentando a morte, é uma cena muito bonita ali, e muito emocionante mesmo. E depois a gente tem uma cena que já vinha aparecendo nos trailers, né, que é de manifestos, né, as pessoas estão realmente revoltadas com a morte de inocentes na Cidade de Deus, e elas estão velando o corpo ali do Barbantinho, e aí tem um momento em que eles passam pela polícia e a Leca acaba cantando a música do Rap de Favela, que, enfim, é uma música muito marcante, né, e que retrata, de fato, a realidade ali de moradores de comunidade. E aí todos começam a cantar, e vira, de fato, uma cena muito bonita. Eu entendo que talvez algumas pessoas vão achar essa cena um pouco forçada, né, enfim, talvez não pareça tão orgânica, assim, mas eu achei que foi a forma deles homenagearem o Barbantinho, e também mostrarem que os moradores estão começando a se revoltar, e a gente vai ver as consequências disso, porque logo em seguida os moradores começam a atacar a polícia, né, a, enfim, tebrar carro, expulsar a polícia, e aí a gente tem um momento icônico da Berenice mandando eles embora. Ela batendo de frente com eles, principalmente após eles terem atingido o Delano. O Delano vai lá falar com eles, falando que é polícia, e que pra eles se afastarem, ele acaba sendo atingido e tal. Então, não importa se você é policial, se você é um morador da Cidade de Deus, você vai apanhar igual. Nesse momento, inclusive, o Buscapé tira uma foto da Berenice confrontando os policiais, e essa foto vira uma capa de jornal. O próprio Buscapé fala que essa foto vai ser muito importante no futuro, assim como lá no passado, quando ele tirou a foto do Zé Pequeno ali morto, foi, de fato, muito importante pra história. Então, a gente tem essa revolta dos moradores, é bastante interessante ver essa perspectiva, né, afinal, a gente sempre tá acostumado a ver ou da perspectiva da polícia, ou da perspectiva dos bandidos. E aqui, a gente tem justamente as pessoas que sofrem com isso. E aí, se encaminhando pro final do episódio, o Buscapé, ele até fala que na Cidade de Deus, o choro, ele precisa ser curto, né, porque tem coisas pra se fazer. Então, a Lígia descobre que um dos moradores lá da Gardênia, que deu depoimento pra eles, falando sobre as coisas que acontecem lá, ele acaba sendo morto, e que iria sobrar até pro padre, que estava ajudando eles ali a recrutar essas pessoas pra dar esses depoimentos. E aí, quando eles chegam lá, pra justamente tentar tirar o padre de lá, enfim, tentar salvar o padre, o todo acaba surpreendendo eles e mandando eles irem embora e pra não voltar. Ou seja, ele descobriu o que é que eles estavam fazendo. Ele já estava desconfiado, né, que a Lígia estava tentando tramar algo ali contra ele, e agora que ele descobriu, decide expulsar. E a conversa que ele tem com o Buscapé é sempre em tom ali, um tom racista, né, ele, enfim, reforça muitas vezes que o Buscapé é negro e tudo mais, e, enfim, eu espero de verdade que esse personagem tenha um fim muito trágico, muito ruim, porque é um personagem muito, muito malvado, de verdade. Aí a gente tem uma outra cena do Braddock vendo o Reginaldo na televisão e falando que a culpa da morte do Barbantinho foi justamente do Braddock, foi ele que causou tudo isso, sendo que, muito provavelmente, o tiro veio da polícia. Então o Braddock fica possesso ali, ele já está com muita raiva e, enfim, precisa fazer algo, né, pra poder manter a sua relevância na cidade dele. A gente tem um outro momento do Santos e do Delano que são levados até o superior deles e o Santos fala que o pai do Delano é um bandido, né, foi um bandido e tal e que ele meio que está defendendo o bandido. O Delano fica possesso até dar um soco na cara do Santos e é afastado da polícia. Então quando ele chega em casa, ele pergunta pra sua mãe, a Cintia, quem foi o seu pai. Pra mim já estava claro que quem era o pai dele era o Mané Galinha, né, que era a namorada da Cintia no filme e ela acaba se afastando ali na história, mas carregando um filho dele, né, ele acaba morrendo no filme e tal e agora o filho cresceu e está na série e é o Delano. Na minha visão, é isso. Eles não falaram, pelo menos eu não vi com todas as letras que o Delano é o filho do Mané Galinha, mas muito provavelmente ele não sabe quem é o seu pai e ele pergunta pra ela e ela decide não falar. Ela fala que quem é o pai dele é ela, né, ela foi mãe e pai. Eu espero de verdade que no último episódio eles tenham essa conversa e ela explica um pouco sobre quem foi o pai dele, né, que é o Mané Galinha que é um personagem muito marcante pro filme. E aí pra finalizar, os moradores acham que agora é hora de agir e seguir com o sonho do Barbantinho, né, de tornar a Cidade de Deus uma comunidade melhor, um lugar melhor. Então alguém precisa ficar no lugar dele. Eles até cogitam ser a Cintia, mas a Cintia ela quer continuar ali na fundação, né, pra crianças e tal, que eles têm na Cidade de Deus. E aí na reunião ela decide falar que quem deve estar no lugar do Barbantinho é a Berenice, porque é uma mulher de muita coragem e uma mulher que vai ali tentar fazer algo acontecer. Então a gente terminou o episódio com a Berenice, né, sendo chamada pra essa missão e eu tô muito curioso pra ver o que ela vai fazer nesse último episódio. Eu confesso que eu gostei bastante do episódio 5. Eu acho que eles entregaram boas cenas de ação, né, do confronto da polícia com os bandidos. Eles entregaram também momentos emocionantes, né, tivemos a partida de um grande personagem e a história avançou bastante. Eles deixaram uma expectativa pra esse episódio final, que vai ser justamente o final desse confronto, né, tanto entre a polícia e o Braddock, quanto com a Berenice e os moradores ali tentando fazer justiça. Talvez algo que eu tenha pra falar sobre esse episódio de uma forma negativa seja que eu queria ver um pouco mais do Braddock lidando com essa situação. Tipo, a gente não vê muito sobre ele descobrindo que a polícia tá lá, enfim, o que a polícia tá fazendo, né. E faltou eu ver um pouco mais sobre o Braddock apesar de, claro, a gente já viu bastante sobre ele nos dois últimos episódios. Então, eu até entendo que ele foi poupado, né, nesse episódio pro episódio final ele aparecer mais. Mas eu acho que é isso. Eu gostei muito do rumo que a história tá tombando e também do rumo dos personagens, né, de deixar a Berenice com um protagonismo ainda maior, né. O Buscapé também tá ali transitando entre as histórias sem perder também a sua importância e relevância pra história de Cidade de Deus. Então, eu acho que eles estão encaminhando muito bem pra um final que vai ser bastante interessante. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre o episódio 5. Por favor, deixem aqui nos comentários. Vamos conversar aqui embaixo. Falem o que vocês estão esperando sobre a reta final, né. Lembrando que no próximo domingo será o último episódio da primeira temporada de Cidade de Deus e muito provavelmente ano que vem a gente vai ter mais notícias aí sobre a volta dessa série. Se você puder deixar o like, como eu falei, vai me ajudar bastante. Até a próxima. Tchau!